O que o conto A Nova Roupa do Rei de 1835 de Hans Anderson tem a ver com o momento que a gente tá passando agora no mundo? Caso você não se lembre, o Hans Anderson é o escritor do original de A Pequena Série e tantos outros contos que deram origem aí a desenhos, animações e filmes que a gente assiste hoje em dia. Dentro desse conto, Hans conta sobre um imperador muito vaidoso, que adora novas roupas, que tá sempre na moda e que é tudo do bom e do melhor. Até que chegam dois comerciantes que falam que eles têm um tecido que só os inteligentes podem ver. O imperador não enxerga esse tecido, mas ele não quer se passar por ignorante, então ele finge que tá vendo o tecido, faz elogio, fala Ai, que lindo, maravilhoso. E esses comerciantes se propõem a fazer uma roupa esplêndida pro rei usando esse tecido. Eles produzem essa roupa e o imperador veste e sai desfilando pelo reino. Ninguém enxerga nada, mas ninguém tem coragem também de dizer que não tá enxergando pra não parecer burro. Até que uma criança sai correndo e fala O rei tá nu! E aí nesse momento começa um burburinho e todo mundo percebe que foi enganado, inclusive o próprio imperador fica morrendo de vergonha e percebe que nessa de querer parecer inteligente ele acaba sendo passado pra trás. E o que isso tem a ver com o momento que a gente tá vivendo agora? Quantas vezes você se viu, ouviu pessoas ao seu redor replicando notícias, opiniões, que elas nem sabem de onde vêm, de onde surgiu, mas quer fazer parte da conversa. De repente todo mundo tem que ter opinião sobre absolutamente tudo que tá acontecendo no mundo. Indiferente do que seja, seja político, seja de território, seja de uma nova tendência, de repente você precisa estar muito informado sobre tudo. Porque afinal se tem tanta informação disponível, como é que você não sabe daquela última fofoca que aconteceu ou daquele último acontecimento político? O que acontece é que cada vez mais as pessoas estão replicando coisas sem fundo teórico, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhuma base. E é muito pior você ficar precisando achar que você tem que ter opinião sobre tudo sem ter base nenhuma e só replicar coisas que não têm sua opinião, mas que você ouviu e quer fazer parte, do que você assumir que não tem, não sabe. Eu digo muito isso pros meus alunos, que é, não existe pergunta burra. E por que que de repente todo mundo acha que é vergonhoso fazer perguntas ou dizer eu não tenho uma opinião sobre isso, eu não sei. Por que que se tornou tão vergonhoso dizer que você não sabe sobre algo? Então a gente tá falando aí de um conto de 1835, que continua sendo super atual pra gente, porque a gente segue preso nesse ciclo de precisar ter opinião sobre tudo, parecer inteligente, e às vezes tudo que a gente precisa é parar, estudar, ou simplesmente, se você não gosta do assunto, dizer que você não sabe sobre aquilo. E tá tudo bem, que a gente tenha coragem de dizer que não sabe, ao invés de ficar repetindo coisas, sem sequer pensar no que você tá repetindo, no que você tá reproduzindo, até porque isso pode ser muito perigoso por uma série de motivos. Eu digo aqui que criatividade é referência, e que pra gente construir essa referência, estude, se informe, ouse. E ouse a ter opinião sobre o que você gosta, e ouse a também não ter opinião sobre o que você não entende. Porque é também tão importante quanto a gente dizer sobre o que a gente sabe, é a gente assumir sobre coisas que a gente não sabe. Pra gente não cair aí nesse conto de fingir que a gente tá vendo uma roupa que, na verdade, não existe pra ninguém.